Pode confirmar pra gente se ele vai entrar, deve entrar, provavelmente já tá sem colete. A questão é no lugar de quem. O Luiz Ademar pediu, o Fernando Diniz vai mexer no time dele. Quando você tá vendo aí os jogadores do Capivariano, né? O time do Ivan Baitelo, melhor no primeiro tempo segundo o Luiz Ademar. Já está de volta o time do Capivariano, o Fernando Diniz tá puxando a orelha da rapaziada lá no vestiário ainda do Aldax. Você tá vendo aí o Vinícius, né? O torcedor palmeirinho se lembra bem dele, foi revelado lá, jogou na Série B. E agora tá aí, no time do Capivariano, tentando fazer um bom ano. O Palmeiras que contratou quase três times, né? Pra essa temporada. Espaço, Vinícius. Fui de ir. Vai lá, Daniel. Deixa eu ver aqui, então, o Bruno Paulo, rapidamente. Bruno, vai entrar nesse segundo tempo. O que o Fernando Diniz pediu pra você? Mais uma movimentação, que ele pediu durante o primeiro tempo inteiro pra equipe. É, pediu pra gente movimentar, que ele tá movimentando na frente. Tentar o Diby, que eu sou bem nisso, e tentar fazer o gol. Vai entrar no lugar de quem? Do Mateuzinho. Tá certo, então. Tá aí. Bruno Paulo entra na equipe no lugar do número 10, o Mateus. Você acha que é? O Ademar liga pros caras, velho. O Ademar liga pros caras no intervalo. O Fernando Diniz saiu aqui, ele já ligou e falou, tira o Jussinho. Ou então tira o Mateus, foi o que ele falou aqui na transmissão, pra colocar o Bruno Paulo. O Fernando Diniz te atendeu, Ademar. Vai ganhar a movimentação, o Bruno Paulo, além de ter o drible, ele é um cara também que tem a... Principalmente, ele gosta de vir buscar o jogo fora da área, mas ele tem a diagonal. Ele vai pro drible e vai pra dentro da área e finaliza bem. Vai ganhar em movimentação e também em poder de finalização. Repete a alteração que fez contra o Santos também, o Fernando Diniz. Você tá vendo aí que já tá de volta também a equipe do Aldax. Assim como o time do Capivariano, que já tinha voltado. Todo de vermelho, o caçula desta primeira divisão. Tá fazendo uma boa campanha, assim, 12 pontos. Três vitórias, três empates e cinco derrotas. Tá não muito distante da zona de rebaixamento, mas há três times entre ele e o Z4, né? E ainda assim o Capivariano está na zona de classificação do Grupo D, que é o grupo mais equilibrado pra baixo, né? O grupo mais nivelado pra baixo. O Capivariano, pra você ter uma ideia, tem 12 pontos. Não se classificaria em nenhum outro grupo. E seria o Lanterna do Grupo B, junto com o Rio Claro. É a mesma pontuação do Capivariano. Capivariano sem mudanças pra esse segundo tempo. O Bruno Paulo entrou na vaga do Matheus, no time do Aldax. Tudo pronto pro recomeço do jogo. Norberto da Silveira faz a última contagem. Vê se tem 11 pra cada lado. Vê se tá todo mundo no banco. A pita o árbitro tá valendo. Bom segundo tempo pra você que está com a gente no Premier Futebol Clube. Décima segunda rodada, este é o Campeonato Paulista. Bruno Paulo já faz o passe ali na frente. Ela fica pro William Favone. Arremesso lateral pro time do Capivariano. O Aldax precisa da vitória pra encostar na Ponte Preta. A Ponte pega amanhã o melhor time do campeonato até agora, que é o Santos. Apesar do jogo ser no Moisés Lucarelli, né? Na casa da Ponte. Não tá fazendo a sua lição de caso o Aldax? Vai ter que torcer ainda mais pro Santos pra se manter com chance de classificação. O Capivariano vai chegando a 13 pontos. Se isolando na segunda colocação. Amanhã o Penapolenski também tem 12. Enfrenta o Corinthians na arena. Samuel. Penta levar pro fundo. E a corte ali do João Paulo. Bala pra frente. Deu de cabeça ali o Bruno Paulo. Vem de novo o Capivariano. Pedro Henrique. Encara a marcação. Tenta se livrar ali do Gilcinho. Fechou com ele o Marquinho. Caiu o Pedro Henrique. Tá valendo. Ela fica com o Vinícius. Se jogou nessa o Vinícius, né? Ele acabou dando a falta, o árbitro. O Gilcinho reclama. Diz que não fez nada. Num primeiro lance eu não daria essa falta no Vinícius. Foi bem... É, não. Teve sim. Tá certo. Foi bem nessa Norberto Luciano da Silveira. Por isso que eu não sou o árbitro. Tá preocupado ali o goleirão Felipe Alves. Pra cobrança trata a bola com todo o carinho ali o Cleiton Domingues. Toma a distância. O meio campo do time do Capivariano. Na dentro da área, o Hélio. Tem bastante gente perto do gol do Felipe Alves. Dois minutos deste segundo tempo. Autorizado o Cleiton Domingues. Faz o levantamento fechado. Tirou ali de cabeça o Francis. Complementou o Marquinho. Ela volta ali pro time do Capivariano. Recomeça tudo o Júlio César. Há um lançamento lá pra frente. Vem o corte do Francis. Bruno Paulo. Brigou com o Oliveira. Ganha um arremesso lateral pra equipe do Aldax. Léo Bahia volta essa bola lá no Francis. Chegou pra jogar com ele João Paulo. Didi. Faz uma sombra ali o Cleiton Domingues. O passe pro Rafael Longuine. João Paulo. Recebeu lá na esquerda. Léo Bahia. Fez o passe pro Bruno Paulo. A falta está marcada e é boa pra equipe do Aldax. É boa oportunidade de jogar na área. Tá lá dentro da área pra ajudar a defesa o Júlio César. Pra cabecear o Gilcinho. Pra cobrança, Rafael Longuine. O Ítalo tá pedindo ali, sinalizando pro Longuine alguma coisa. Comecinho de segundo tempo. Zero Aldax. Zero também pro Capivariano. Autorizado, Rafael Longuine. Faz o levantamento. Tirou ali de qualquer jeito a Oliveira. Tentou complementar. O Vinícius. Vem de novo o Aldax. Sai e costura no tom do mundo. A bola é boa. Léo Bahia invadiu a área. Driblou de novo. Caiu. Não foi nada. A bola ainda fica viva. Gilcinho. Consegue se livrar da marcação. Léo Bahia abriu de novo. Tem o Bruno Paulo dentro da área. O Gilcinho levou. Ganhou o escanteio. Não ganhou não. Tá dando um tiro de meta. O Norberto da Silveira. A bola bateu por último no Gilcinho. Olha o Luiz aí de novo. Léo Bahia foi costurando. Passou do Oliveira. Passou do Hélio. Quando chegou no Júlio César. O Júlio César fez a sombra. O Hélio tomou dele. Alguma coisa a marcar aí, Luiz Ademar? Nada. Nada. Foi falta de vergonha. Perdeu o passo ali o Léo Bahia. Acabou. A bola ficou e ele foi. Samuel. Veio bem ali. Pro corte. O Didi. Ela volta pro time do Capivariano. O Didi fica com ela mais uma vez. Ele começa com o Francis. Tenta subir a marcação agora o Capivariano. Como que é o Luiz Ademar. Marquinho. João Paulo. Camacho. Léo Bahia. Lá na esquerda tem o Bruno Paulo. É pra ele. Vem de novo o time do Aldax. Bruno Paulo tentou levar. Ficou no chão. O árbitro mandou ele levantar. E deu tiro de meta pra equipe do Capivariano. Lá pro tiro de meta ali o André Luiz. Põe essa bola pra frente. Goleirão do Capivariano. Subiu na chãoada. Rodolfo é lateral mais uma vez pro time de Capivari. Dá pra cobrança aí. Você tá vendo o Pedro Henrique. Você mexe ali o Rodolfo. Pedro Henrique volta. Essa bola no Hélio. André Luiz. Quase, quase. Foi pra cima dele ali o Ítalo. Hélio. Agora o André Luiz pode pegar com as mãos. Mesmo assim. Agora sim ele pega com as mãos. Hélio. Vamos, Rodolfo. Vamos, Samuel. Tem pra jogar com ele o Samuel. Ele prefere o lançamento mais à frente ainda pro Rodolfo. O Samuel se mandou pra dentro da área. A bola fica viva. Chega bem o Didi. Faz o corte pro Aldax. Jussinho. Sai na marcação dele o Júlio César. Aí o Júlio César fez a falta, né? É uma calçada ali no Jussinho. A bola é de novo no time do Aldax. Marcação do Norberto Luciano Santos da Silveira. Jussinho. Passa em profundidade pro Marquinho. Bom, corte do Hélio. Rafael Longuine. Levanta a cabeça. Tira o cruzamento pro Ítalo. Hélio de novo. A bola fica viva. Bruno Paulo pro Rafael Longuine. Bateu pro gol. Teve desvio, escanteio. Fica no chão ali o Hélio. Zagueirão do time no Capivariano. Na disputa lá com o Ítalo. O Ítalo também ficou no chão, né? Provavelmente cabeça com cabeça. Vamos ver? O levantamento ali do Rafael Longuine. É, o Ítalo acabou acertando ali a parte de trás da cabeça do Hélio. Na conclusão da jogada, foi bem o Oliveira. Desviando o chute do Rafael Longuine. Aí por outro ângulo. O Ítalo cabeceou em cheio ali o Hélio, né? E os dois foram a nocaute. Já tá se levantando aí o Ítalo. O Hélio Zagueirão do Capivariano também já tá de pé. E o Ítalo agora vai se levantando. Na teoria, os dois têm que sair de campo, né? É o que fazem os departamentos médicos. Tô levando o Ítalo e também o Hélio pra fora. Tem cobrança de escanteio e a equipe do Aldax. Aí pra bola o artilheiro Rafael Longuine. Vem o levantamento pra dentro da área. O corte ali do Douglas Marques. Tirou o Rodolfo. Vem puxando o contra-ataque. O Vinícius. Camisa 11 às costas. Encara a marcação do Rafael Longuine. Fez o passe na frente. Oliveira caiu. A falta foi marcada. Tá no chão o jogador do Capivariano. O lance mais uma vez é perigoso. Provavelmente vem bola na área do Felipe Alves. O lance aí de novo. Foi lá ajudar o ataque. O lateral direito, Oliveira. Tomou o calço ali do Francis. A falta foi marcada pra equipe do Capivariano. Foi uma preocupação no goleirão. Felipe Alves ajeitando a barreira. Na bola sempre Cleiton Domingues. E o Pedro Henrique. Aí mais uma vez você viu lá o goleirão Felipe Alves. Com os três jogadores na barreira. Ficou só agora o Cleiton Domingues pra fazer a cobrança. Dá uma olhada lá pra dentro da área o Cleiton Domingues. Demora muito pra autorizar a cobrança de falta. O Norberto da Silveira. Autorizado o Cleiton Domingues. Pé direito na bola. Ele bateu direto. Tirou o Felipe Alves de soco. Complementou o Rafael Longuine. A bola volta pro William Favone. Novo levantamento pra área. Tirou João Paulo. E arremesso lateral mais uma vez pro Capivariano. Mas você tá vendo de novo o João Paulo. Foi ele quem tirou essa bola. Rodolfo faz o passe. Tirou o cruzamento Oliveira. A bola volta pra ele. Tenta se livrar ali do Léo Bahia. Caiu. A falta está marcada. Vai lá de novo pra perto da bola. Pra dentro da área também o Bruno Henrique. Os dois zagueiros também vão pra lá. O Hélio vai chegando. Vai lá pra dentro da área. Todo mundo do Capivariano de novo. A cobrança o Pedro Henrique. Autorizar o camisa 6 do Capivariano. Faz o levantamento fechado. Buscando o Douglas Marques. A bola passou por todo mundo. É tiro de meta pro Felipe Alves. Premiar o futebol clube. O melhor time é o seu. Caixa. Quem poupa realiza. Poupe na caixa. Você também. Subiu o Ítalo. O Léo tá tudo bem com ele, né? Porque subiu pra cabecear normalzinha essa bola. Depois, agora há pouco, ele teve o choque lá com ela. E você se lembra. Vem o Bruno Paulo. Pela esquerda, Oliveira. Foi no corpo dele. Fez a falta. E vai tomar cartão. Já tá com o amarelo na mão. Oliveira. Aliás, o Norderto Santos da Silveira mostrando para o Oliveira. O segundo amarelo do time do Capivariano no jogo. Por essa falta aí no Bruno Paulo. Aí tem chance boa de jogar essa bala na área. Equipe do Aldax. Dentro da área de Ursinho e Marquinho. O Didi tá por lá também, João Paulo. A cobrança veio curta. A batida pro gol. Acabou explodindo ali. É escanteio pro time do Aldax. Vem pra cobrança de novo. Escanteio pra dentro da área. A sobra de novo da equipe do Aldax. Tentativa do Camacho pra ninguém. Fica fácil ali pro goleirão André Luiz. Ainda faz uma graça antes de pegar com a mão. Calma, André. Aqui, André. André Luiz hoje substituindo o Douglas. Foi expulso contra o Corinthians. João Paulo. Põe no chão o William Favone. Três em cima dele. Faz o passe pra Samuel. Samuel, hein? Tentativa até que era boa. Execução, deixa pra lá. Tem mais uma vez arremesso lateral. O time do Aldax. Francis. Vai trocando passes aí de novo. O time do Aldax. Didi. Francis. Põe pra frente. Não quebra brincadeira, não. Subiu o Hélio. Ganho do Gilcinho. Ela volta de novo pro Aldax com o Didi. João Paulo. Acabou perdendo ali pra Rodolfo. William Favone. Lançamento em profundidade pro Clayton Domingues. Chegou bem o Didi. Esse recuo pode. O Felipe Alves já fez o lançamento errado. Pro William Favone. Bateu direto o Felipe Alves. Ele é bom com os pés. Mas essa reposição. Vem, João Paulo. Faz o lançamento. Vem lá pro Bruno Paulo. Recebeu. Levantou a cabeça. Tem o Ítalo dentro da área. Ele tira e bate pro gol. Aí bem ali faz a defesa. André Luiz. Lemar, 14 minutos. Se vê uma melhora no Aldax. Ainda não total, né? Você vê até que ele busca um pouco mais como foi essa jogada agora. Mas quem continua em cima é o Capivariano. O Capivariano a gente percebe que chega o Pedro Henrique pelo lado esquerdo. O Oliveira tá aparecendo lá pelo lado direito. É um time que marca um pouco mais a frente. Mas evidentemente já tem uma movimentação maior como é agora. Na saída de bola do Capivariano. O que não tinha antes no time do Aldax. Tentativa de passe era. E acabou dando errado ali pro Oliveira. Depois ele acabou fazendo a falta ali. Em cima do Léo Bahia. 15 minutos deste segundo tempo. 0 a 0 aqui no José Liberati. Esse resultado não é bom principalmente pro Aldax. Que tá a 5 pontos da Ponte Preta. Na terceira colocação do Grupo B. O Capivariano vai somando mais um. Se isolando na vice-liderança do D. Fez o lançamento. O Léo Bahia. E tá impedido o Bruno Paulo. Apesar de toda a reclamação da torcida. Marcou ali o Fábio Rogério Baesteiro. E você revê aí que de fato estava à frente. O camisa 17. Bruno Paulo. A única alteração até agora do jogo. A entrada do Bruno Paulo no lugar do Matheus. Vai pra bola André Luiz. A bola fica ali com o William Favone. O passe foi pra ninguém. Vai puxar ali o Marquinho. Didi. Chegou pra jogar o Camacho. Rafael Longuine. Didi. De novo no Rafael Longuine. Ítalo. Longuine. Acabou perdendo. O Júlio César retoma. William Favone. Em profundidade. A bola pro Rodolfo. Chegou bem o Didi. Acaba colocando pra fora. Arremesso lateral. De novo pro Capivariano. Vinícius. Caiu no chão. Jussinho tomou dele. A bola de novo do Aldax. Francis. Apertado pelo Rodolfo. Não conseguiu evitar a saída ali. O Didi. Arremesso lateral. De novo pro time de Capivari. Pedro Henrique. Rodolfo. Acabou perdendo. Didi tomou dele. Hélio. Hélio. Levantamento lá na frente. Buscando o Rodolfo. Veio o corte de novo do Didi. Pedro Henrique. Vinícius. Faz o passe de lado. Acabou perdendo. Ela ainda volta pro Capivariano. Júlio César. Recomeça tudo com o Hélio. Douglas Marques. William Favone. Passe na frente. A balera pro Samuel. Acabou perdendo. Oliveira. Encara o Léo Bahia. Tenta se livrar da marcação. Fica com ela o Francis. Douglas Marques. Arremesso lateral para a equipe do Aldax. Vamos, Rodolfo. Tem bola. Tem bolinha na tela. Tem bola na rede no Paulistão. O Diego abre o placar lá em Linze. Linense 1. Mogimirim 0. Aqui tem mudança Daniel Moreira Dias. Vamos, Rodolfo. O Rondinelli acabou entrando. Substituindo ali o Rafael Longuine. A segunda alteração do Fernando Diniz. É verdade que o Rafael Longuine não jogou nada hoje. Mas é um cara que pensa um pouquinho o jogo. É um cara que tem poder de finalização. Tira os caras que marcam um pouco mais. Marquinho, Camacho. Eu não concordo. Até colocaria o Rondinelli para tentar dar mais velocidade. Mas sair o Longuine eu não concordo. Exatamente as duas alterações que ele fez contra o Santos. Vem de novo o time do Capivariano com Oliveira. Cleber. Na verdade o Cleiton Mendes mesmo acabou perdendo. Vem de novo o Capivariano. William Favone. Hélio. Passa na frente para ninguém. Mas acabou fazendo besteira o Léo Bahia. Vem de novo o Capivariano. Rodolfo bateu para o gol. Felipe Alves. Aí vem de novo o goleirão do Aldax. O Fernando Diniz ficou louco da vida com ele agora. Não queria que fizesse o lançamento para o Ítalo. Calma. Gilcinho. Marquinho. Vai carregando o Marquinho. Fez o passe para o Ítalo. Invadiu a área. E a bola foi muito forte. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Novo Bravo 2016. Seu lado bom nunca foi tão bravo. Na próxima rodada o time do Aldax encara o Penapolense lá em Penápolis. Capivariano recebe em sua casa o Rio Claro. Lá na Arena Capivari. Aliás, parabéns à diretoria do Capivariano. Ficou sensacional a reforma do antigo Carlos Konag. Hoje a Arena Capivari. Bruno Paulo. Francis. Felipe Alves. Marquinho. Bom passe do Marquinho. Que categoria, hein? João Paulo. Gilcinho. João Paulo. Deixa mais atrás. Esse é Rondinelli. O pessoal gosta do Rondinelli aqui em Osasco. Gilcinho. Rondinelli. Ex-Palmeiras. Ex-Grêmio. Ex-Portuguesa. Agora está aqui no Aldax. Didi. Recebeu o Léo Bahia. Levanta a cabeça. Tira o levantamento. Buscando o Ítalo. Sobeu bem. André Luiz fez a defesa. Debra essa bola. Buscando o Vinícius. Bola muito forte. Vai ter que se virar o Vinícius. No primeiro momento foi bem. O Didi fez bem a cobertura. Felipe Alves. Marquinho. Saiu na marcação. Cleiton Domingues. Ele se livra também do Júlio César. Depois o Júlio ganhou dele. Mas ganhou com falta. Não. Não ganhou não. Quem fez a falta foi o Marquinho. Segundo o árbitro. A bola é pro time do Capivariano. Está até no chão aí. O Júlio César ao lance de novo. Na bola mesmo. O Júlio César. Depois o Marquinho caiu em cima do pé dele. Vamos, Júlio. Chegou. Eleu. Eleu. No próximo sábado. O time do Capivariano recebe o Rio Claro em sua casa. Seis e meia da noite. Esse jogo é exclusivo do Premier Futebol Clube. Olha o lance de novo pra você. Quando o Marquinho cai em cima do pé do Júlio César. E acabou torcendo ali. Aparentemente o pé do Júlio. Por isso está saindo de maca agora. Você vê aí o volante do Capivariano. E sai sentindo muita dor pela cara. E o Ivan Baitello fala pra ele. Vai, rato. Levanta, Júlio. Está certo. Põe pressão no médico também. Me dá logo uma posição. Não é o pé dele que está doendo, né? Hélio. Se fosse fácil também ser médico da posição assim rapidinho, né? Cleiton Domingues faz o passe pro Vinícius. Bem, Felipe Alves. Corajoso de novo, galera, do Aldax. Ganhou remesso lateral, time aqui de Osasco. Zero Aldax, zero Capivariano. Vamos juntos, vamos juntos. A cobrança de lateral do Léo Bahia pro Francis foi horrorosa. Vem de novo o Capivariano. Vem de novo o Capivariano. Cleiton Domingues. Favone. Passe foi ruim. João Paulo cortou. Vem de novo o Aldax. Tenta acelerar o jogo agora, time de Osasco. Rondinelli. Passou ao lado dele ali o Jucinho. Rondinelli. Encarou, limpou, bateu pro gol, golaço. Gol! Gol do Aldax! 16 é a camisa dele. Rondinelli é o nome dele. E que golaço no prefeito José Liberati. Limpou, levantou a cabeça e bateu. Categoria Rondinelli. Pra estufar a rede do André Luiz. No momento em que o Aldax cozinhava um pouco o jogo. Foi um lindo corte que tapa na bola. Abre o placar. 1 a 0 Aldax. O Rondinelli dá velocidade ao jogo. Por isso que eu falei que eu colocaria o Rondinelli, mas não tiraria o Longuini. Agora, até mais do que toda a finalização, o drible que ele deu no camisa 4 no L foi muito bonito. Tirando o jogador e aí já preparando pro bate. E deu um tapa na bola bonito, encobrindo o goleiro. Quem sabe esse golaço aí melhore o espetáculo. E foi bem na hora que o time do Capivariano tinha um jogador a menos. O Júlio César saiu pra ser atendido e era exatamente ele quem marcava o Rondinelli. E se aproveitou disso o Aldax, Daniel Moreira Dias. Foi uma loucura por causa disso, evidentemente. Depois dessa, o médico restou a ele falar. Troca, troca, porque vamos ficar com a menos. Já entrou no lugar do Júlio César com a camisa 16, o Ailton. Deixa o time mais ofensivo também, Ivan Baitelo. Torcedor São Paulino pode se lembrar do veterano Ailton, né? Foi revelado lá no São Paulo. E tá aí agora, mais uma vez em campo pela equipe do Capivariano. João Paulo, aos trancos e barrancos, saiu com o boleiro de arremesso lateral pro Capivariano. O Baitelo agora abre mão do esquema com três volantes, né? E evidentemente precisa realmente. Precisa partir agora pra tentar o empate. Então vai adiantar um pouco os seus meias. O Cleiton Domingues será o Ailton próximo com os seus dois atacantes se movimentando lá na frente. Fez o corte ali, o Didi é lateral pro Capivariano. Os volantes, o meio campo, não é o titular do Ivan Baitelo, né? O Igor, como bem disse o Daniel Moreira Dias na abertura da transmissão, tá suspenso pelo terceiro amarelo. Era ele o companheiro de meio ali do Júlio César. Hoje o Ivan Baitelo colocou o William Favone. 26. A falta em cima do William Favone. Tem pressa pra cobrar o time do Capivariano. Perde por 1 a 0. O Odax vai chegando pertinho da ponte. Pode cair pra dois pontos a diferença só. Faltando três jogos. Se mexe lá o Cleiton Domingues. Vai pra cobrança o Ailton. Passamos de 26. Autorizado o Ailton. Faz o levantamento lá na frente buscando o Hélio. Subiu mais alto que o zagueiro Hélio. Mas foi suficiente pra cortar ali o João Paulo. A falta está marcada. A bola é do Odax. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Vivo. A vida passa na velocidade 4G. Aproveite. Felipe Alves. Sai na marcação dele ali. O Cleiton. Ele faz o passo pro Francis. João Paulo. Quase perdeu a bola. Chegou pra jogar aqui o Gilcinho. Didi. Lançamento lá na frente buscando o Marquinho. Corte do Douglas Marques. João Paulo. Fica com ela. Saiu com o bole todo da lateral pro Capivariano. Tem pressa o Ivan Baitelo. Pede a bola toda hora pro Gandula. Tentou se livrar da marcação Vinícius. O Gilcinho deu uma engrossada. Ela fica com o Samuel. William Favone. De primeira. Achou bem ali o Vinícius. Tirou o cruzamento. A bola bateu. No Francis. Ele está dando falta. Está dando mão do Francis nessa bola. O Alancejo é. Pegou, né? Sorte do Francis que ele estava a um passo da grande área. Quase, quase um pênalti pro Capivariano agora. 28. Tem a chance no mini escanteio pra cobrar ali o time do Capivariano. Bate muito bem na bola. O Cleiton Domingues obrigou o Felipe Alves a fazer duas grandes defesas no primeiro tempo. Olha ele aí, ó. Campeão paulista pelo Ituano, Cleiton Domingues. É o camisa 10 desse time do Capivariano. Autorizado, Cleiton. Agora sim, autorizado, camisa 10. Faz o levantamento, fechado. O Ítalo ajudando a defesa, põe pra escanteio. 29. O Aldax vai chegando a 19 pontos. A ponte tem 21. Capivariano se mantém com 12. Agora com um gol a menos de saldo pro time do Penapolense. Vai pra bola, Cleiton Domingues. Autorizado, vê o levantamento fechado. A bola viva. Ela fica com o saldo. Oh, Samuel. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Quilômetros de vantagens, Ipiranga. Troque por passagens aéreas. Tem de novo o time do Aldax. Rondinelli se livrou da marcação. Bateu pro gol. Gol. Gol do Aldax. Rondinelli, 16. É a camisa dele mais uma vez. Foi pra dentro do gol. O desvio de cabeça. Ele driblou o Pedro Henrique. E fuzilou o cruzado do André Luiz. Amplia o Aldax aqui no José Liberati. 2 a 0 pro time de Osasco. É a velocidade que não teve no jogo inteiro o time do Aldax. O Rondinelli tá proporcionando esse time. Você vê que novamente numa bela jogada individual, no talento, na velocidade, na inteligência, ele entrou na diagonal. E aí foi muito, mas muito preciso na finalização. Rasteiro, cruzado, indefensável. Praticamente mata o jogo. Porque o Capivariano, depois do 1 a 0, ficou perdido em campo. Detalhe que esses foram os dois primeiros gols do Rondinelli no Campeonato Paulista. Teve alteração nas duas equipes. Do lado do Aldax já entrou o camisa 13. O Eduardo no lugar do João Paulo. E na equipe do Capivariano saiu o Vinícius. E entrou o 18, o França. Onde o que pode o Ivan Baitelo se segura. O Fernando Diniz vence por 2 a 0. Uma vitória fundamental pro Aldax em relação à classificação. Acabou perdendo ali o França. Recupera de novo o William Favone. Bota essa bola pra dentro da área. Bom, corte agora do Marquinho. Caiu o Jussinho, falta nele. Você vê algumas variações de sinal na nossa transmissão. Nós pedimos desculpas. Isso é um fenômeno natural que acontece em algumas datas do ano. Não é a culpa nossa. Enfatiza também, não é do nosso satélite. Enfim, é um problema que acontece. Os raios solares às vezes interferem na nossa transmissão. Mais uma vez pedimos desculpas. Camacho. Mais um passe lá na frente. Recebeu. Acabou perdendo a bola. O Bruno Paulo. Vem o Capivariano. Ailton. O Ailton demorou uma semana pra girar. O time do Aldax já se recompôs inteiro. Samuel. Começou a achar que o narrador tá louco, né? Os raios solares, obviamente, incidindo no satélite. Tá noite, mas... Isso, mesmo assim, afeta a nossa transmissão. Você viu que tem bolinha na tela. Mais um gol no Campeonato Paulista. Pingo amplia lá pro RB Brasil. Marilha 0, RB Brasil 2. Também brigando pela classificação. RB vai passando o Mangimirim. O Moji tá perdendo. Dolinense lá em Lins por 1 a 0. Cleiton Domingues volta essa bola pro William Favone. Se mexe o Samuel. Ele prefere a Ailton. De novo, pra William Favone. Sai da marcação dele, Rondinelli. Este é Oliveira. Favone. Ailton. Levantou a cabeça, tirou o cruzamento. A bola muito funda pro France. É só tiro de meta pro Felipe Alves. O UFC no combate. Em abril, todos os sábados, tem o UFC. E com o combate play, você pode assistir onde quiser. Não perca tempo. Assine já. Bola do Gilcinho. Achou lá na frente Marquinho. Sai da marcação dele, o Hélio. Foi bem demais, o Hélio. É lateral pro Aldax. Quase 34 deste segundo tempo. O Capivariano também agora iguala o saldo de gols com o Penapolense. Marquinho. Gilcinho. Bom, passe lá no meio pro Camacho. A bola escapou dele. Leitão no Mingues. Tem falta no lance. A bola do time do Capivariano. Daqui a pouquinho a gente vai rever o gol do Rondinelli. O segundo pro outro ângulo. Samuel. Cleitão no Mingues. William Favone. Passe lá na frente. A bola pro France. Hoje assim, seu gol é do outro lado. Pedro Henrique. Cleitão no Mingues. Tem dois em cima dele. Acabou tomando na bola o Rondinelli. Ele tá dando a falta para o Aldax. O Rondinelli até ficou bravo, né? Porque a bola já era do Aldax. Podia ter dado vantagem nessa o árbitro. Estamos chegando a 35 do segundo tempo. Dois pro Aldax. Dois gols do Rondinelli. Zero pro Capivariano. De torcida e sai um moleque no José Liberati. Rondinelli. O homem do jogo. Faz o passe na frente. O corte ali do Douglas Marques. Ailton. Bom passe na frente. Chegou bem o Francis pra cortar. Camacho. Você acha que o Didi que é brincadeira ou não? Tira lá de perto da área de qualquer jeito. Ailton. Tentou dar uma caneta. Acabou perdendo pro Ítalo. Didi. Marquinho. Vem trazendo o Aldax pro campo de ataque. Deixou pro Gilcinho. Rondinelli. Lá no meio tem o Ítalo. Volta essa bola no Camacho. Léo Bahia. Vai encarar a marcação ali do Oliveira. Passe na frente pra Bruno Paulo. Recebeu. Fez o passe pro Rondinelli. Já fez dois. Bateu de novo pro gol. Ficou pro André Luiz. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Doveman Antitranspirantes. Protege sem irritar sua pele. Alemar. Na sequência o Aldax tem Penapolense, Kings de Piracicaba e Bragantino. É pra se classificar uma sequência dessas? É um caminho bem fácil. Bem fácil. São três times inferiores tecnicamente. Agora a Ponte vai sentir essa pressão. Agora a Paiva passa pra 19 pontos. O time do Aldax. A Ponte tem 21. Vai jogar com o Santos em balada invicto amanhã. E amanhã todo mundo do Aldax na torcida pelo Santos. A pessoa vai ver bastante. O Sport TV, o Premier, enfim. Amanhã a transmissão do Sport TV pra você. De Ponte Preta e Santos. Jogão no Campeonato Paulista. Franci. Ailton. Levantou a cabeça. Passou pedindo Oliveira. E recebeu um bolão do Ailton Oliveira. Chegou bem pro corte ali. O Francis. Que visão de jogo do Ailton, hein? Ó. É experiente. É habilidoso. Chegou bem demais ali o Francis e fez o corte. Tem alteração, Daniel Moreira Dias. É a última da partida. Vem pro jogo o 17, Jorge, no lugar do Cleiton Domingos. Vai pra cobrança do escanteio. O time do Capivariano. Bola levantada. Passou pelo Franci. A sobra exatamente com o Jorge. Ele bateu pro gol. Explodiu na defesa. Ela ainda fica viva. Sai bem demais. Léo Bahia. Coloca na frente. Liga. O contra-ataque pro Audax. Tentativa do Bruno Paulo não foi boa. O corte do Oliveira. Vai ficar pro Felipe Alves. Vamos ver de novo, então, o gol. O segundo gol do time do Audax. Também é uma jogada muito bonita do Rondinelli. Já já a gente mostra. Porque o Felipe Alves saiu jogando rapidinho. Grita olé a torcida do Audax aqui no José Liberati. Felipe Alves. É o Bahia. Faz bom corte ali o Didi. Tá sozinho. Didi do lado dele, o Eduardo. O Didi fica com a bola. Ninguém chega. Agora sim, ele faz o passo pro Eduardo. Didi. Tenta o lançamento em profundidade pro Gilcinho. Quase o Pedro Henrique entregou o ouro. Eduardo. Douglas Marques. Bom, o nome dele é do Douglas, hein? Ategoria do zagueirão. Puxou ali o Ítalo. A bola fica viva. O Hélio. Deixa ali com Oliveira. 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 De novo no France. Oliveira dá um chutão pra frente buscando ali o Jorge. Camacho. Saiu com o bola e tudo a lateral pro Capivariano. Fez a cobrança rapidinha ali. Oliveira. Este é Douglas Marques. Elemar do outro lado. Capivariano tem Rio Claro em casa. São Bento fora. E a ponte em casa. Na última rodada. Também é caminho pra classificar? Não, é difícil. O caminho mais difícil. Por sorte, está disputando com o Penapolense. Que o Penapolense tem jogos difíceis também. Então, mas eu entendo que quem classificar de Penapolense ou Capivariano vai tomar uma surra do Santos. É. Vai só fazer figura, viu, na próxima fase. Porque os times são fracos. É o grupo mais discrepante, né? O grupo D. Os times com menor pontuação, além do Santos, né? Que, pelo contrário, tem a maior pontuação. Os times do grupo D são os que tem menor. Capivariano com 12 pontos, por exemplo, seria a lanterna do grupo B, junto com o Rio Claro. Pra você ver, o Portuguesa está entrando na zona do rebaixamento com 11 pontos. Está certo que ela tem um jogo ainda que vai ser disputado dessa rodada agora. Mas 11 pontos na zona do rebaixamento. Jogo direto contra o São Bernardo em casa, hein? Pois é. Pois é. Então você vê que com 12 pontos eles têm que tomar cuidado também com o rebaixamento. Tanto Capivariano quanto pela Polense. Porque se ficar na zona, ficar entre os quatro últimos, não interessa que você é o segundo colocado de uma chave. Você cai e abre espaço pro melhor terceiro. Então esse também é um grande perigo. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Brahma. O sabor de ser mais. Muito só completando o que vocês falavam aí. Há dois anos, quando foi lançada essa nova fórmula do Campeonato Paulista, foi perguntado isso pro presidente da Confederação, Marco Paulo Deonero, sobre essa possibilidade de um time se classificar, mas ao mesmo tempo cair por causa da pontuação. Ele falou, ah, aí vai acabar indo o terceiro colocado, o terceiro melhor colocado, mas a chance disso acontecer é quase zero. Pode acontecer. É, pode. Não é muito difícil, não. Vem de novo o time de Capivariano. Ailton. Dá a lustrada ali em cima da bola. Faz o passe pro William Favone. Samuel recebeu, não conseguiu girar, o Camacho cortou. Ela volta ali com o Oliveira. William Favone põe dentro lá, pro goleirão Felipe Alves. Gilcinho. Didi. As duas equipes voltam a jogar no final de semana, né? No sábado, o jogo do Aldax contra o Penapolense. Aliás, no domingo, seis e meia da tarde. O Penapolense é o Aldax lá, em Penápolis. E vem agora o Capivariano. Samuel tentou fazer o passe. Ela volta pro William Favone. O passe foi ruim pro Jorge. Ailton. Capivariano joga no sábado. Seis e meia contra o Rio Claro. Lá na Arena Capivari. Mas ainda tenta com o France. Pelo menos diminuir a contagem. Saldo de gol também é importante. Não conseguiu fazer o domínio ali o Jorge. Samuel. Rasgou ali de qualquer maneira. O Eduardo vai ganhar um arremesso lateral. Ele tá dando bola para o Capivariano. Pedro Henrique. Se mexeu, recebeu o Samuel. Caiu. Com o homem do jogo, Rondinelli. Mais à frente, Bruno Paulo. Ele faz a abertura pro Gilcinha. Pro Bruno Paulo. Goal. 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 Tchau, tchau.